É uma padaria? Cocôzinho! Fala seus lucros, vamos lá! Viu, mano? Viu, mano? Vou fazer um assincedor perdido. Lenda que está ali na lua. Eu lembro se esse alojamento é grande ou pequeno agora. Não lembro se esse alojamento é grande ou pequeno. Eu já fiz esse alojamento K1, mas não lembro. Estão andando por aqui? Não me enganou! Exatamente. É o направo ward. Fica uma avaliação que eu vi. Pessoal, olha o avaliação que eu vi. Pessoal, o avaliação que eu vi. Eu queria fazer o... O magô, fazer o cabelo do céu aqui. Com o arcano eu consegui pegar o couro... O couro alvorado aí? O couro alvorado. O couro alvorado. Eu já me engano, eu dei um fantasma. Caralho! Eu não fui o fantasma! Vamos dar uma olhada pro meu inimigo. Sobrecarga, tá? Eu preciso de Arco, Fugor de Arco! Fugor de Arco, né menino? Faca quente, eu não lembro que esse faca quente era... Não lembro do alojamento. 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 Vamos lá. 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 Morreu. Morreu. Vamos lá. Vamos lá. Para ele. E... E... Vamos lá. 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 Tem que pegar esse aqui, ó. Vamos lá. 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 Mais um. Mais um. , Vamos lá. 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 Vamos lá.